Limpinho MP3.net Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Com a gravação do meu primeiro CD Com a gravação do meu primeiro CD Da gravadora Cintal Contando com a participação especial Do Tone do Ciclados E o apoio da minha empresária Grácia Tone para contar Cartog Orbital Cintal Oitudo do Ciclados 917 Chocolate Chama-me, conta-me, diz Como vai sua vida Alisa-verdade Com jeito pra não machucar Me engana que sente saudade E ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você estava errado Faça não diz que essa outra te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Limpinho MP3.net Confessa que eu tinha razão E você estava errado Faça não diz que essa outra te faz mais feliz E já não me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Tente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Quero ter você aqui Vem, meu amor Vem, meu amor Não tenha medo Não tenha medo Se você me ama Vem matar meu desejo Vem me tirar Da solidão Que dó demais Que dó demais O meu coração Eu não quero ficar na solidão Minha vida sem você não tem razão Você sabe Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te quero e te desejo Tá difícil de ficar vivendo assim Tão distante de você, você de mim A saudade bateu forte no meu peito Eu te amo Te quero Te chamo Te espero Te espero Eu te amo Te quero Te chamo Te espero Te espero Te espero Te espero Vem meu amor, não tenha medo, se você me ama, vem matar meu desejo, vem me tirar da solidão, que dó demais o meu coração. Eu não quero ficar na solidão, minha vida sem você não tem razão, você sabe que eu te quero e te desejo. Tá difícil de ficar vivendo assim, tão distante de você, você de mim, a saudade bateu forte no meu peito, eu te amo. Te quero, te chamo, te espero. Eu te amo, te quero, te chamo, te espero. Eu te amo, te quero, te chamo, te espero. Eu te amo, te quero, te chamo, te espero. E aqui eu deixo um abraço pra toda a galera apaixonada que gosta de curtir nossa série. Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor não vai ter fim Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim A CIDADE NO BRASIL Quando você me deixou a minha vida, desabou Quando você me deixou ao meu mundo, desabou Eu não sabia que a separação faz a mulher chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinha, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor não me deixa assim Amor não me deixa assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou a minha vida, desabou Quando você me deixou ao meu mundo, desabou Eu não sabia que a separação faz a mulher chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinha, não aguento a solidão Estou com saudade, por favor, volte pra mim Amor não me deixa assim Amor não me deixa assim Amor não me deixa assim Eu tô carente do seu amor Amor não me deixa assim Limpinho mp3.net Negue o seu amor, o seu carinho Diga que você me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi meu um dia Diga que você me esqueceu Diga que você me esqueceu Negue que eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo pé do céu Negue o seu amor, o seu carinho Diga que você me esqueceu 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 Que jogou fora o nosso sonho, a nossa regulação Eu só sei que minha vida não tem mais valor Se você é solidão Pra pensar, já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê você não vê Que esse coração Ó, me diz que não, 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 não Diz porquê não vê Que esse coração Ó, me diz que não, 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 não vai embora não Não, não vá, não, não, não vá embora não Direto ao seu coração, Raquel e seu teclado Eu sei que minha vida não tem mais que amor Com você é seu perdão Já pensei, já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vê Descoração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá, não Me diz porquê não vê Descoração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá, não, não vá embora não Não, não vá, não, não vá, não Não vá embora não Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor Você sabe, meu tio Estou aqui gravando o meu primeiro CD do Estúdio Central Com o meu amigo Carlinhos Forró Quero mandar o meu abraço A todos os amigos que valorizam o nosso trabalho Limpinho MP3.net Doa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Pessoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Pessoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Pessoa por eu ter me preparado e me guardado Pra você Volto eu, não te prendo Eu te ligo, faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, vem, acontece Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Aqui eu mando meu beijo E Raquel e seus teclados Todos vocês, ao vivo Pessoa por eu ter te escolhido Pra ser, pra sempre a minha companhia Pessoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Pessoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Pessoa por eu ter me preparado E me guardado Pra você Te solto Eu, não te prendo Eu te livro, faz Tu que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, vem, acontece Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser, será Mais ela E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri